Hebert, Duda Hebert, Duda Hebert, Duda Como é que tu consegue fazer isso nela? Se eu faço isso, eu tomo um tapa É porque ela me ama muito Eu acho que ela te suporta Bela, você ama a Sofia? Já que ela tá falando, né, amiga? Descobriram isso. Você ama a Sofia? Isso é o sim dela, gente É nada, amiga Acho que não Ela falou, não é não Não é não, moleque Essa bela é isso aí, não Programa Ei, desafinei, vamos de novo? Programa 3, 2, 1 Programa Eu vou ver se toca na minha cabeça A espiração Com o que? É A tua voz desafinava quando tava na pulveridade Amiga, é demais Tanto que eu fiquei dois anos sem falar Na aula É É por isso que eu aprendi livras É por isso que eu aprendi livras Pra não passar vergonha com a minha voz Amiga, eu só signo nem a libra Mano, agora você me pegou no fundo Essa ficou muito ruim, gente Ai, gente Mas desafinava muito, era um mico, assim Todos os meninos desafinavam, né? Eu não lembro muito dos meninos da minha sala desafinar Será que é porque eu não escutava eles? É porque eu acho que você nunca tava nem aí, né, pra nada É, pode ser Por menino Tu escutava a voz desafinar? Eu não escutava, não É que ninguém falava pra gente Acho que é porque era tão normal Na época E todos os meninos falavam assim Eu não tinha amigo homem Eu só tinha amigo viado Eu acho que eu tinha uma mesma coisa, né? É porque eu ia falar assim, né? Brincadeira Brincadeira Eu falo assim, amiga? Eu falo assim? Fala, amiga Eu te escuto assim Fala, amiga Como eu me queimava, assim? Imita aí Aham Aham Você sabe imitar alguém? Imitar? É Achiquei Ah, tá fofo Eu sei imitar o love Jesus Eu sei imitar o boba esponja Ué Ué Mas isso é um música Eu sei imitar aquele patolino Como é que é? Meu Deus, parece que tá com um catarro na garganta É, parece que tá grifado Isso é covid Sabe o que eu sei imitar? O Faustão Ô, louco, bicho Programa Gente, hoje a gente veio falar sobre o que, garotas? Quem se conhece melhor? Who's know better? Eu nem falaria esse tema no início, porque que merda de tema, né? Nossa, o Caioquinha Toma de uma merda, que bem Amiga, você não gosta de nada também? Nossa senhora, todo vídeo você fala que tá ruim Então é melhor acabar o programa É Acaba 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 Eu me levantei só pra fazer uma piada Nossa senhora, sim Mas eu fã, então o tema vai ser Who's know the better, the friend, the other, and the cute E outra coisa que eu quero falar Gente, eu sei inglês Não sabe, não sabe, não sabe Fala em coisas em inglês que eu vou traduzir Não sabe inglês, não sabe matemática, matemática eu não sei mesmo, mas agora inglês Amiga, mas sabe uma coisa com MA que você sabe que não é matemática? Maconha? Não, matuê Não, matuê Minha vida faz sempre sem esforço Tá vendo como já começamos? Um link Já, já Quem se conhece melhor eu conheço Como assim? Não, não Que eu falei do matuê Que eu conheço que ela gosta de matuê, entendeu? Aham Eu achei que ia falar mamãe, padre e amigo Também? Mamãe Gente Mamãe Mamãe Não O que é isso, amiga? Essa viagem não tá funcionando Amiga, você coisou seu cabelo hoje? Ontem Você tá tirando vermelho dele? E por que você postou hoje só? Porque ontem É, eu achei que era de hoje Por isso que eu elogiei, senão nem tinha elogiado Foi ontem Porque ontem eu tava ocupada assistindo Coringa 2 Como é que foi ver Coringa 2, amiga? My honest reaction Não, amiga Flopou É, flopou muito Nossa, hoje eu tô bem ruim, né? Hoje você não tá entregando Quer viver a minha vida faz 100 mil sem esforço Well Well Vamos começar Como é que a gente... A gente nem organizou como é que seria primeiro Eu falo, você fala, você fala É, eu acho que você fala a pergunta E aí a gente responde E aí eu falo um, dois, três e já se respondem Pode ser, tá Jura? Gente Vou fazer um desafio com as meninas aqui E se elas não acertarem essa pergunta Eu vou dar minha porcentinha E aí Vamos ver, gente Se vocês conseguem acertar essa Estão preparadas para o desafio? Sim Tô Ansiosa Quem foi meu primeiro beijo E perdi com o menino ou menina? Menino A melhor amiga Menino Eu só não sei o nome dele É o nome, eu não sei Mas é o melhor amigo menino A Duda sentou Porque ela falou menino E foi o melhor amigo Você só falou menino Todos os meninos do mundo São seus melhores amigos Não, porque nem todos Todos não me corresponderam Oi, amiga E outra Eu respondi primeiro Essa pessoa fez Mentirosa Não foi não Não foi não, amiga Perdeu 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 Vai amiga, sua vez Não vou E não tem contagem nem prêmio, né? É foda Não tem Que prêmio? O prêmio Cinco reais no pico Pronto Não, mas é que ele contou No programa essa história Não, mas eu sabia que era um menino Aí depois ele começou a namorar com a menina Aí depois ela traiu a menina com o menino Ela? Eu? Você Ah, ela, sou ela Vai, faz a pergunta Cachorra salucrada Ah, tá Qual a minha cor favorita? Preto? Vermelho? Vermelho Azul Azul É azul Rosa? É azul Kaique acertou Qual? Azul? É azul É porque a cor dos psicopatas Todos os psicopatas gostam de azul São as vozes Eu lembro que ela me contou isso no Max House Faz muito tempo Eu lembro até hoje Nossa amiga Porque sabe qual foi o papo? A gente tava se falando assim Ai, a nossa cor preferida Eu falei azul Ela falou Nossa, a minha também é azul Porque eu tinha te dado aquele moletom azul Da Sodro, lembra? Uhum Aí foi nessa conversa Nossa, mas eu nunca ia chutar azul Por que não, amiga? Porque ela nunca usa azul É mesmo Ai, mas eu gosto de azul Qual tua cor favorita? Verde Tu nunca usa verde? Mas a minha casa inteira é verde, amor É mesmo E eu fumo um verde Olha aí, ó Meu Deus Tô brincando Olha esse tapete aí, ó Olha meu quadro que tem ali atrás, ó Que tapete, amiga? Verde? Não é poltrona que você quer dizer? Oxi, detalhes Ah, o tapete é azul Olha o céu Inventou, amiga Inventou O céu é assim só porque é sua cor favorita, né? Olha aquela toalha ali, ó Tá, vou fazer a minha Faça Qual é o seu? Pode falar Tá querendo me calar? Qual Qual esporte eu já fiz aula quando eu era criança? Esporte, amiga Nossa Você não me conhece? Eu sei, eu sei Dança Tu fazia aquelas danças jazz, balé Fazíamos, não é isso? E esporte? Esporte Futebol? Acertou, mas foi no chute Foi no chute Foi no chute Mas você já fez dança? Eu já fiz dança, fiz hip hop Nossa, ela lançou uma pergunta que ela nunca falou pra gente Não, eu já devo ter falado em algum momento Não é possível Você falou da dança, que tem canal no YouTube sobre dança Também, também Futebol, amiga Eu fiz futebol e aí uma menina quebrou meu dedo quando eu fui no goleiro Outra história desgraçada Aí depois a menina pegou ela pelos cabelos e arrastou quatro carteirões Foi a mesma do bullying? Não, não, era outra, era da escolinha de futebol Como é que tá certo? Eu fui fazer porque eu ficava sempre em última na educação física Ninguém queria me escolher Aí eu falei, vou ter que aprender, né? Porque eu tô cansada dessa humilhação Coitada Aí eu fui, e aí eu fui no goleiro Só que aí a menina jogou a bola e eu peguei de mau jeito, sabe? Foi no goleiro ou você foi ser goleira? Eu fui ser goleira Ah tá, o que é isso, amiga? Tem um pelo de bela bem na minha garganta Amiga, não é, ser canibal não pode Nossa, o que é isso? Continua Aí pegou de mau jeito no meu dedinho Aí eu virei o dedinho Aí nunca mais fui Porque eu desisti de tudo na minha vida Mas foi um esporte que eu fiz Nossa, amiga Eu já tentei fazer futebol, vôlei Nem vôlei eu servia, mesmo sendo viado Porque eu era péssima Eu sou péssima em esportes Não, viado tem que ser bom no vôlei Desculpa, amiga, não consigo Tem que ser bom em queimada, amiga, pra gente fazer A gente quer fazer a queimada dos gays Programa queimada Programa queimada, mais uma piada Nossa, na queimada eu não conseguia acertar os outros Eu só ficava em último Você só fugia? É, eu fugia, eu ficava desviando Igual uma bicha, assim E aí eu ficava por último E aí quando eu chegava em último eu perdi Porque aí me acertava uma hora, né? Aham Porque eu ficava cansado, né, gente? Viado A gente era invisível, amiga, ninguém te via Tá vendo? Fizeram uma mágica Você não vai tirar o meu mérito, tá? Desculpa Eu era bom sim Eu era um viado bom em desviar Ó É tu? É eu, né? Eu só briguei sério com duas pessoas do grupo Quem foram e quais foram as brigas? Sofia e Lucas Sofia e Lucas Sofia porque ela não dava amor E Lucas por causa de bacon Por causa da pizza Do bacon da pizza Nossa, é verdade Mas eu não tinha Sofia porque não dava amor Não dava amor Sofia porque o Kaique arranjou outros dois melhores amigos Com o Gabi Toda vez tu vai botar isso É amor Com o Gabi Com o Gabi Ah, that's me? Yeah I got a point You got a point? Que ponto? Aquele vídeo da Trisha Pates O vídeo da Trisha Pates Que vídeo? Que ela fala assim Qual é a camada Qual o nome da camada de ozônio Ela fala A camada de ozônio Aí ele, isso Aí ela, ah Ganhou um ponto Ah, eu não sei que eu tinha falado I got a point Eu pensei que você tem um ponto Eu pensei que ela ia complementar o assunto É, eu também acho Ah, não Amiga, você é péssima no inglês Desculpa Juro I got a point É o jeito que ela fala Uh Eu não consigo Eu sou boa no inglês É, amiga, você é E depois as marcas no meu contrato Porque acho que eu não sei falar inglês Ah, é você É mesmo A Duda sabe falar inglês É mesmo, verdade Tu saberia entrevistar alguém? Of course Entrevistar agora a Sofia Vai Hi, Sofia What's your name? Hi, my name is Sofia And where are you from? I'm from Brazil And what do you What do you do for living? For living? Yeah, like your job I breathe, I walk, I drink water What is your job? My job? Flo Mamá, pai de amiga Qual é o nome do menino que eu perdi meu bebê? Ai, ai Puta vagabunda Bosta Que a gente não é mais perto É o menino do ensino médio Eu Ai Que depois você deu fora nele Porque você quase namorou Alguma coisa assim Aí ele quis Murilo Nicolas Lucas Menina Não foi essa a história não? Não Que aí depois vocês brigaram Não, ela falou o nome dele Que era um homem que você tinha crush no colégio Felipe Esse aí você tá É o menino que ela tinha crush no colégio E você acertou o nome agora? O nome dele Gustavo Anderson Ai, eu esqueci todo Ai, o Wellington O Wellington Não Eu nunca vi um Wellington na minha vida Cai Calma Não, era Já é raro Perderam Amiga, qual que era o nome dele? É um nome super genérico, gente O nome Gabriel Não Do Boranhão Bruno Ah, porra Eu lembro, você falou isso no programa também Que raro Eu sempre mando um beijo Beijo, Bruno Beijo, Bruno É verdade Que ódio Tô decepcionada com a minha mente Como é que tá o Bruno hoje em dia? Não sei Faz tempo que eu não vejo ele Não Mandou um beijo assim É, vai que ele é casado Ele deve estar namorando Agora Mas assim Amizade é tudo Amigo é como o irmão Mora no meu coração Vai Mami, a girl behind you Mami Tá Mami, a girl behind you Essa é difícil É difícil? Estrévio ou é difícil? Nossa, tá foda Hoje tá foda Desculpa Se vocês não forem meus amigos de verdade Vai ser difícil Mas se vocês são meus amigos de verdade Vai ser fácil Meu Deus do céu Vai Qual é o nome de todos os bichinhos que eu tenho Contando os de Santa Catarina Ana Ruivo Puta, que pariu É Ó, eu vou dar uma dica Tem mais dois cachorros e um gato Sim Uma bicha, tu me falou desses cachorros em 2010 Nossa, sim Dorinha e Mel Não É, Bela não Rodrigues É, nossa Não tem nenhum nome É, você tem uma gata que é branca Com as pintas marrom É um gato Um gato Um homem Que é alustrado cinza Alex Que é mais gordinho O nome é um Mais velho Um personagem de LOL Ixi Porra, bicha Jinx Aí você me pegou Não sei É o nome feminino É? Do gato Porque a gente achou que era uma menina E depois a gente descobriu que era uma menina Do LOL Amiga LOL Akali Akali Agora dos dois cachorros Eu nunca ia saber Nunca ia saber também Um é o vocalista de Five Seconds of Summer Eu dei Um do que? Luke Eu tô acertando, é meu, né, amiga? Ponto Tá E a outra é o nome de uma pedra Demetra Amazonita Ametista Topazio Ametista Safira Uma pedra de... Põe um brinco, põe... Diamante Rosa? Quarto? Quarto? Não Põe um brinco Não é difícil, gente É que eu não sei se é uma pedra, na verdade Diamante É, pensa em concha Pérola Pérola Ganhei! Eu acertei o mais difícil Mas eu acertei o Luke É 2,50 pra mim, 2,50 pra você 2,50 pra você Tá, tá bom Tá Sou eu, né, gente? Nossa, 10 perguntas é muito, né? De 17 minutos Nossa, essa é rápida Tá Quem errar vai ter que beijar a música de língua Ai, que nojo! Não Quantos shows da Taylor Swift eu fui? 3 2 Fala, bichão 2 Nossa, você tinha chance de ganhar na sua vida 2 4 Só foi ganhou Bem feito, lerdo Não, eu lembro que você foi em um em São Paulo Qual foi o outro? Os dois em São Paulo Fui em dois, velho Eu fui no dia 24 e no dia 25 Que a puta não anunciou reputagem Desgraçada Ai, desculpa, amigo Nossa Ranço dessas pessoas Amizade de papel, rasga Amizade de vidro? Quebra Quebra Mas amizade como a sua? Que a sua, né, minha? Que acertou? A minha? Não existe A Tuta vai ter que beijar o Lusca de língua Não, amor, não Vai ter que beijar o Lusca de língua Vai, vai Desculpa, amigo Tudo bem, amiga Essas coisas a gente supera Eu achei que tinha sido um É? É, você me mostrou os vídeos só de um Pelo visto Você achou que tinha sido um E pelo visto eu tô achando muita coisa errada sobre você Vai, Sofia Qual o item mais caro que eu já comprei na minha vida? Uma bolsa Uma bolsa Bolsa que você comprou lá? Não, aquele sapato Do que você comprou na Tailândia Que sapato da Tailândia? Daquele bicho da Saint Laurent Bolsa diesel, bolsa... Bolsa não, amiga, bolsa A bolsa Bolsa Naro Não foi esse sapato, não? A cafeteira Não O Macbook Não E o vinho Que sapato? Eu não tenho sapato da Saint Laurent Bicho, você comprou um sapato que tem o nome Saint Laurent no... Viajou Você comprou? Vai lá no meu botão pra ver se tem esse sapato Ela não tem esse sapato, amiga Nunca usou Quem foi que comprou esse sapato? Ela tem umas botas Então foi a bolsa que você comprou na Tailândia E tu? Eu chutei bolsa também Mas pode ser que tiver a TV, o sofá Aquela geladeira, filha da puta Não? Não Então foi a bolsa Foi o meu carro Ai, que burra que eu não pensei no carro Sem graça, amiga Sem graça o quê? É mais caro que a bolsa Nada a ver Não, é verdade Apareceu uma coisa mais... Nossa, eu esqueci que você tinha carro Por isso que eu botei essa pergunta E também tinha um sofá aqui O sofá não foi mais caro que o carro, né? Nossa, eu esqueci que você tinha um carro É também E que carro custa dinheiro É Eu lembro, né? Porque está uma ferida nessa na minha conta bancária até hoje Foi investimento na Sassá Não foi, não Meu carro foi mais caro Tu jura? Sim Total? Com certeza, mais caro no carro Eu tô investindo ainda, mas tipo... Meu Deus E eu falei item Sassá é um item? De compra Item de compra, chocolate A loja Ok O que sempre tem O que sempre... O que sempre... Já sei Copa e noodles Não O que sempre tem na minha geladeira Cola... Uva! Uva! Uva Chantilly Refrigerante zero Bicho, não! Não, cortou! Não, eu... Eu falei primeiro, amigas Para de roubar Como assim? Eu falei primeiro O código é que ninguém vai saber que eu tava certo Eu não tô certo, amiga Olha, ele mentindo Eu falei primeiro Refrigerante zero A Duda está de prova Não tem uva sempre lá, não? E ovo? Ovo não Só que quando meu pai vai, ele compra ovo Tem o Chantilly lá há cinco anos Mas, amiga, eu já joguei fora Duvida Joguei fora, eu vou te mandar foto da minha geladeira Refrigerante zero Eu acertei, eu falei primeiro Mas eu tô com ovo em casa, então Uva sempre tem na geladeira dela, uva verde Qual era a resposta original? Eu não coloquei resposta Então tá tudo errado Então eu tô certa A gente vai ter que resolver isso de judicialmente Vou fazer outra pergunta, então Quantos chos a Demo Lavato já foi? Três Três Dois Dois? Ninguém acertou Eu falei 21 Falou 3 21 Dois Tu falou 23 Que porra é? Eu fui Foi três Tá vendo? É verdade, eu esqueci o Detal Eu também tô competindo aqui como se tivesse prêmio nessa Três Dois shows Na Casa Natura E Juá, foi mesmo Não Foi no Espaço Unimédio Um no Espaço Unimédio Um no Rock in Rio e no Detal Eu fui em três Foi entre só dois Até lá Que ranço Estou com ranço dessas meninas Vai, amigo Eu me desdeclaro meninas Eu vou ser um homem Eu vou ser só de machista com vocês Quer ver? Puta Enfim Sou eu, né? Gabo Ai, o pelo Essa aqui eu duvido alguém acertar Com que artista eu já sonhei e acordei genuinamente apaixonado por Bates? Harry Styles Eu ia falar isso Harry Styles Não falou, amiga Ele falou Essa é difícil Quando ele falou essa é difícil Eu pensei Harry Styles Mas ele falou que é difícil Então vou contar de pai O Nile Ai, eu não supero isso até hoje Tá voltando tanto pra mim esse pensamento Eu acordei muito apaixonado, gente Ele é muito lindigo, né? Eu acho que eu posso considerar como uma das pessoas que me apaixonei, não posso? Ah, amigo Se você quiser Só pra ter, amiga Eu e mais todo mundo, né? Não pode ter Qual a minha comida favorita? Hambúrguer É hambúrguer porque você falou Uma vez eu perguntei qual comida você comeria pro resto da vida E você falou Pra não enjoar eu comeria PF Mas se eu pudesse escolher seria hambúrguer Nossa, ela foi fuma nessa resposta Quando ela quer lá, ela decora Ela decorou tudo que você falou Gente, eu decoro muitas coisas sobre vocês Porque eu tô montando uma expose de enorme no Twitter Vê se pode Duvido, você tem muita mais coisa cancelada Eu tenho Qual é a cidade e o estado que eu nasci? Perto, branco Santa Catarina São Lourenço São Lourenço, Santa Catarina Eu tenho um recurso Perto, branco Eu tenho um recurso Quando a Sofia falou São Lourenço Eu falei Santa Catarina Ou seja, ela falou junto comigo Só que eu fui o contrário Ela foi o outro Meu filho é cidade e estado Santa Catarina é o estado São Lourenço é a cidade Eu ia falar Santa Catarina, São Lourenço Não, amor Mas não falou Por que você não pegou as louças e lavou, então? Hã? Se você não quer O quê? Duas horas pra fazer arroz e fritar um peixe Isso não existe E me saiu agora de novo? É Que ótimo Essa aqui Eu coloquei essa Porque toda vez que eu faço essa pergunta Erram Chegam perto e erram Tá Qual o dia do meu aniversário? 18 de setembro Nossa Você ia errar Ela ia falar 21, eu tenho certeza Eu ia falar 20 Olha só Essa puta, ela sempre erra Ela fica assim Eu sei, eu sei Ela é 23 Aí eu fui 20 e quanto? 13 20 e 13 Nossa, essa foi tão ruim Eu posso fazer outra? Pode Pode, faça Você tem mais mesmo Essa aqui eu acho que a Sofia ia acertar Então eu vou Oxe, coloca Não quer que eu acerte? Eu vou fazer duas genéricas junto Porque eu acho que Essa aqui você acerta Qual o meu suco favorito? Lara Mora É Pior que eu vi Não, é que eu assisti o vídeo que vocês fizeram De quem me conhece melhor Eu lembro que ele falou disso Só que eu tava lembrando Não sabia do que que era Laranja com alguma coisa Morando Com morando Toda vez que a gente sai Junto Acho que eu já contei até essa história Na verdade o suco é gin Gin tônica É Não, Fit Gerard Que era outra pergunta Que foi o meu drink favorito O drink é Fit Gerard Toda vez que a gente sai A gente tem o costume de dividir a conta, né Tipo E aí eu sempre peço cinco suco desse E aí a gente não consegue dividir a conta É, a gente não consegue dividir por igual A gente tem que calcular Porque a conta do Caíquia vai ser Ah, mas tá Juro Eu não consigo, gente Nossa, inclusive no domingo A gente foi num bar A gente queria só ficar curtindo Curtindo a, assim A ressaca A ressaca, assim Aí a gente O Caíquio juro gastou, tipo Duzentos reais Ele pediu, tipo, cinco drinks E não ficou bêbado Não fiquei bêbado Porque Cinco Fit Gerards A porra do bar Fazia o drink mais fraco do mundo Porque o que que acontecia Amiga Nesse bar Eles implementaram O sistema de você pedir É No seu celular E pagar no seu celular já Ou seja Não precisa chamar garçom nem nada Não precisa enfrentar fila E a gente achava isso maravilhoso, né Só que a gente não consegue ver o garçom fazendo a bebida Ele só traz E ele traz E a gente vai tomando E vai pedindo, vai pedindo E você não vê Você não vê o valor direito Mas o Caíquio demora também Pra ficar bêbado Mas o Caíquio só fez assim Então, eu pedi dois drinks também E eu não cheguei nem a ficar tonta Eu juro E com dois eu já tô altinha já Eu fui lá no Google Dez zero estrelas pra esse lugar Você fez isso mesmo? Não Qual a última pessoa que eu fiquei? Aff É, né Tenho que botar a filha Eu sabia também Eu só não falei Não é a última pessoa que ela ficou Qual foi a única pessoa Nos dois últimos anos? Não, isso vai mudar Muito em breve Amiga, você tem que ficar com aquele lá Ai, minha amiga que delícia Você tem que ficar com aquele Nossa senhora Nossa, e quando você ficar com ele Amiga, você manda a foto da rola dele Não, isso Não, isso Não é a foto da rola dele Viu que você fica com ele Amor Faz assim, ó Oi, eu tô aqui Olha aqui, gente Faz a vida te amar Fala, gente Eu nunca vi igual Gente, unboxing Olha só Tem aproximadamente Que ódio Ai, eu quero Vai me mandar Inclusive, eu não consegui transar Na terça-feira Você não conseguiu fuder ontem? Mas você tava pensando em Com quem? Eu tinha marcado Tinha marcado Assim, por cima, né Que é um É um transa Free, assim É tipo Vamos transar? Vamos E aí, só que ontem ele não pôde ir Ele falou Olha, vou precisar desmarcar E a gente remarcou pra hoje Mas a gente não se falou Eu vou ter que mandar mensagem pra ele Enfim Vai transar hoje? Não sei Caique vai transar hoje Caique vai transar hoje Caique vai transar hoje Ou não vou? Fiquem aí para os próximos capítulos Deixa aqui nos comentários Se você não acha que o Caique vai transar É Eu vou transar hoje Oxi, vai bater a ciririca Isso sim Vai mesmo? Ciririca? Vai mesmo Tu marcou alguma coisa com ele? Marquei não Amiga tem que É, bicho que hoje Amiga, ela só curte Amiga, ela só curte os stories E acha que é flerte Vai, Duda Em que mês eu ganhei alta da psiquiatra? Maio Março Março Eu estava expir Você não sabia, amor? Sabia sim Sabia não Sabia não Eu ia falar novembro do ano passado Meu Deus Diabo O que é isso? Não, tá 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 muito Qual a pessoa que eu fui apaixonada durante quase dois anos em segredo? Dois anos? Vai, viveu Quase dois anos, tá Não foi dois Nossa, mas todo mundo se apaixonou por ele, né? A gente bate aí Quem é a Tibate? Ah A Tibate? Quem é a Tibate? A Tibate Ah, a que me bate Quem é, Iago? Ai, juro Mas, gente, não façam isso Vamos, vamos, vamos Reconheçam Façam terapia pra não fazer isso Tá Ah, essa aqui vocês não vão acertar, eu acho Duvida, amiga Eu consigo acertar Qual o meu desenho animado favorito? É filme Bob Esponja É filme Filme? Little Stitch Coraline É Valente Moana Enrolados Não consigo lembrar de nenhum filme É da Disney Fala de onde é que é Nossa, como é o nome? Dream Works Shrek Dream Works, é É Minions Ah, é Shrek Shrek Shrek, é A minha intro do YouTube Antes era do Shrek É Eu lembrei, viu? Valeu, não Nossa, mas depois de eu falar O estúdio Não, mas eu falei Shrek Antes de ter falado Eu tinha falado errado Eu falei Shrek, Shrek Eu tinha falado Shrek Ah, eu amo Shrek, velho É muito minha infância Mas eu gosto de Cinderela também Mas Shrek tem meu coração Cinderela, uma menina mimada daquela Mimada não, porque ela era empregada É verdade Por quantas pessoas eu me apaixonei esse ano? Zero Nenhuma Zero Nós do sertão Eu falei primeiro É que já não tinha mais pergunta pra fazer Ai, gente, mas eu queria me apaixonar Ah, eu também, hein Quer dizer, queria não Eu queria ver você apaixonada por uma pessoa Que fosse saudável, é Sim Você acha que seria tão fofinho E o menino? Eu gosto dele, mas não Mas é só um É paixão Só gosta, assim, né É tipo batiza É um sex free, né Tipo É Quem tá com essa palavra na cabeça? Sex free Pobre quando aprende uma palavra nova Nossa Todo sexo é free, amor Ou você paga? Todo não, né? Mas a maioria Às vezes a gente paga Um boquetão gostoso Tá vendo? A gente sempre fala de sexo Sempre cai nisso Qual o artista que eu tenho um quadro gigante em casa? A Avril Lavigne Você foi na dela, né? Não fui não! Como que? Meu filho é Bruna Ela torturou A do mundo da casa tinha a loira da Avril Lavigne Eu ia falar puta, mas ela não é puta Ela é perfeita A porra da Avril Lavigne bem na cara da pessoa É mesmo E agora tá lá encostado Tá encostado É verdade É porque não combina com aquela minha casa, né? Lá na sala Ah, eu acho bonito Me dá ele Não, tá no meu quarto, no meu escritório Ah, tá Você vai deixar lá escondido? Pra não dar pra mim? Não tá escondido Tá escondido Você entra no escritório, você vê Mas você nunca entrou no escritório? Entro sim Quando que você entrou? Pela última vez no escritório? Hoje Pra fazer o que? Pegar uma meia? Terapia Meia eu tenho no meu quarto Furadas Nossa, juro Fica charme, amiga Compre meias para Duda e Kaique Ai, a gente tá precisando Acho que eu vou pegar um pacotão na Xen, assim Xen patrocina aqui o programa Vai, amiga Você tem? Quantos seguidores eu tenho no TikTok? 6.6? 9 9.2? 9.1 9.3 9.4? Nossa, velho Mas o primeiro que eu chutei foi 6 Que ódio 6? Mas eu tinha 6 no início do ano Eu também não Por isso que eu fiz essa pergunta Caralho, amiga Você cresceu muito Caralho É isso que eu falei Muda toda hora também Cresci, gente Engordei uns 10 quilos Ficou bom, nossa Cite 3 amigos que eu tenho Sem ser do nosso grupo Babi Como é menino O nome do Tavim E o Lucas Viana E o Lucas Viana Arrasaram Achei que ia ser mais difícil Sendo que o Tavim e o Lucas Eu nunca converso É, se tem 20 amigos que eu tenho Fácil, é fácil É fácil Vai, se tem Isa, Jess Clébio, Cris Clébio, Cris Paiva Paiva É A Jéssica Kian É É que tem muito amigo seu Que eu não sei o nome A BZD Amigos, amiga Não, colegas É Não, eu listaria assim Jéssica Jess Bonfioli Jéssica Kian Phil Acabou Acho que acabou Nossa Será Amigos Porque elas são colegas Se tem dois amigos Que eu tenho sem ser vocês Bibi Tato E as minhas Já sei É Samanta E a sua mãe Ô, amiga É, gente Se eu fizer uma festa de aniversário Não vai ter que chamar Vai ter Só os Amiga, vamos socializar Eu preciso Bibi Tato e as minhas São minhas amigas Mas é que a gente não se fala Assim Há muito tempo, né Qual foi a coisa mais radical Que eu fiz durante o ensino médio Sexo na escola Fumou na Bananal Sexo na sala de aula Foi os outros Sexo na sala de aula Foi os outros que fumou no Bananal Foi Não estava Não faria isso Não é da minha índole Kaique, ó Sexo é Coisa feia, véi Eu perguntei aqui, ó Quantos anos eu perdi a virgindade? Vinte Vinte e dois Vinte e três Vinte e um, amiga? Eu tô vinte e três agora Foi vinte e um Foi vinte e um Olha, eu vou Você estava prestes a fazer vinte e um Isso Foi isso? Eu lembro que a gente fez até bolo Eu considero vinte e um Mas Mas Foi vinte Foi vinte Você estava na festinha dela Do bolo que a gente fez Não, não estava Acho que eu não estava em São Paulo Ai, que droga Foi tão icônico, Ju Foi Fiquei com vergonha Ela ficou com vergonha Mas eu acho que esse bolo vocês fizeram Quando eu perdi a virgindade pela segunda vez Ah, é verdade É verdade Acho que ela perdeu duas vezes Eu perdi duas vezes Perdeu duas vezes Ai, vocês fizeram só da segunda vez Que eu até falei Seus machistas opressores Não É que uma vez ela perdeu com mulher Outra vez ela perdeu com homem Isso A gente fez só da segunda vez Porque estourou o imen na segunda vez Foi Não foi, não? Foi isso, não foi? Sim, mas É isso, que coisa Nossa, não, mas é Tô brincando A gente fez a segunda vez Porque aí ela fechou o pacote completo, entendeu? Fechei o combo, né? O combo sexual Não, abriu A bucetinha Abriu o portal Da dimensão ultradimensional Gente, a gente não sabe mais fazer pagamento Com quanto tempo você perdeu a sua virgindade? A minha amiga 14 15 15 15 anos 15? Que precoce Acho que a gente já falou o que Foi com o seu amigo? Foi Eu faço tudo com o amigo, né? Eu tenho esse problema Vai fazer com o inimigo? Exato, né, amiga? Mas deve ser gostoso um sexo com o inimigo Dependendo se ele é gostoso ou não Nossa, sim É pra ele bater na sua cara, assim É Ah, eu tenho um pouco desse fetiche, sabia? Tem uma tensão, não tem? Sim Sabe quando você odeia muito aquela pessoa Não Amiga, você odeia só gente horrorosa Pensando aqui Não? Não, eu pensei agora que tipo Ai, ficar com alguém que eu odeio, não Não quero não Ia ser um meio nojento Porque eu pensei Eu pensei que eu tenho um ranço Falei, quero não Quero não Quero não Quero não Mas sabe, tipo, sabe? Se você fosse uma super heroína, assim, muito foda E o vilão do seu coisa fosse muito gostoso Você traçaria com ele? Então, o problema é que tipo As pessoas acham que tem tensão Mas você não acha É, né? A pessoa matou seu pai, sua família inteira Nossa, aí você vai lá e dá pra ele Não, não dá pra ver nada Com quantos anos tu perdeu a tua virgindade? 17 17 Com mulher? Mulher, é E depois com homem? Quanto foi? Com... 20, eu acho Com 20? Você só foi traçar com homem com 20 anos? Não, 18 19, sei lá Amiga, quem é você? Qual é o seu nome? É Sofia, eu senti Não, amiga Porque você perderia com 30 anos Parabéns Que ódio Vamos ficar encarando a Sofia, amiga? Vamos Mami, a girl behind you O que vocês fizeram hoje, no dia de vocês? Hoje eu acordei, é importante Aí eu desmarquei treino com personal Por quê? Porque eu não tava com vontade de treinar Aí eu fiz terapia Tomei café, fiz terapia Tu terapia na quinta-feira? Quarta Ela mudou O que você falou na terapia hoje? Hoje eu falei do teatro Falei da minha família também Do meu irmão Porque por algum motivo a gente voltou, né? A gente sempre volta pra infância E foi isso, basicamente Querida, sua mãe sempre posta fotos de vocês Ser irmão pequenininha Ela é muito fofa Ela é muito ativa, velho Eu amo ela Ela ama vocês Eu amo ela Mais do que eu? Sim E vocês? O que vocês fizeram no dia de vocês hoje? Hoje eu acordei Aí eu fui pra... Tipo, Ney 10 e faixa É de leito É tipo, Vini malvadeza Bagunçando sua cabeça Essa letra é interessante, né? Interessante, ela Você que escreveu Uhum Tipo, Vini malvadeza Bagunçando sua cabeça Hoje eu vou dar problema Te domino de primeira Meu coração vou guardar De chapadinha na gaveta Amiga, parece... Mas essa parte aí do... Meu coração Ou é teu coração que eu vou guardar? Hoje eu acordei, tipo, Ney 10 e faixa de leito Tipo, Vini malvadeza Bagunçando sua cabeça Hoje eu vou dar problema Meu coração vou guardar Meu coração vou guardar De chapadinha na gaveta Essa parte não faz sentido O meu coração eu vou guardar Às vezes eu tô cantando... Às vezes eu tô cantando errado Não sei Mas veja só Eu acho que essa música tem potencial Pra ser uma música da Copa Você escreveu pensando nisso? É, eu pensei nisso É? Quer lançar junto com a gente? Daqui a... A Copa é daqui a dois anos? Não, é que eu já fui... Daqui a mais dois Porque pra ritar quando chegar lá É, né? Nossa, eu achei bom Ah, eu quero É bom, né? Eu acho que a gente podia fazer um clipe Chamar o Neymar, assim Ele apareceria? Eu acho que sim Eu acho que sim, né? Se a gente... Porque é da Copa, né? Ele faz a Copa Eu acho que é mais fácil ele aparecer no clipe Do que a Camila Loures no programa, né? Será que eu aceitaria vir? Eu acho que não Acho que não Enfim... Hoje eu acordei Aí eu fui pra aula de bateria Tenho uns exercícios tão fáceis Mas que eu sou tão ruim Mas tudo bem Aí depois... Mas você consegue fazer, não? Consigo, mas é meio difícil Ué, você não falou que é fácil? Não, eu falei que é difícil Exercício como, tipo... De coordenação motora, sabe? Vai trocando a mão Você tem que bater o pé junto com a mão? Nossa, é muito difícil É legal Não consigo É, não sei Eu desisti de aula de piano Porque eu achei que o professor ia me bater alguma hora Por eu ser muito ruim Eu ficava com essa impressão, juro Talvez ele tivesse vontade Enfim Eu acho que ele tá ganhando dinheiro É o trabalho dele É? Eu sempre penso isso Tipo, tem vezes que eu vou... Tem vezes que eu vou pra aula E eu tô mais burra do que o normal, né? Aí eu falo, ah, foda-se Mas ele vai tá aqui pra ganhar dinheiro Pra ensinar, né? Pra ensinar, né? Ensino por amor Nem todo mundo é bom E de resto, o que você fez? Aí eu fui pra academia Aí depois eu passei no shopping Porque eu tinha que comprar um batom que minha irmã pediu Aí eu voltei pra casa Aí eu tive reunião Aí eu tive que terminar a reunião Porque eu tava com a caganeira Aí vocês vieram pra cá E a gente teve outra reunião É E você, amiga? Eu... Aí vocês falaram tanta coisa Agora eu tô até com vergonha Eu acordei Fiquei de culpa assim Me vi pra cá Acordei tipo nem Não, eu acordei tipo nem Aí eu fiz o roteiro dúvida Que a gente gravou Gênero, humor Gênero, humor Roteiro, comédia Ambientado em uma E aí eu só estudei as falas que eu tenho pro teatro São três São três E aí eu vim pra casa Ai, amiga, que legal É isso aí, amiga Ai, demônio Tchau, gente Acabou o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu tenho mais uma pergunta Vocês me amam? Não Deixa o like aqui nos comentários Tá bom? Deixa o like aqui nos comentários Deixa o comentário aqui no like E se inscreve, tá? E não esquece de escutar a gente no Spotify também Porque a gente tá no radar Podcast Brasil Só esse mês Só esse mês Só esse mês, viu? Que o próximo a gente vai Pra puta que é o pariu E é isso E comenta aqui embaixo também se você gostou do vídeo no carro E comenta aqui embaixo Eu sou Sofia Eu sou Sclopin Eu sou Eduarda E esse é o programa E vai tomar no cu É isso aí Cuo Tchau 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 Obrigado.